Meu nome é Jennifer, eu moro com a minha esposa e eu tenho 25 anos. Eu tenho um filho, João Vitor. Ele mora com a avó em Unamá, região dos Lagos. Meu trabalho começou como uma forma de militância. Eu participava de alguns grupos, grupos de favela, contra a violência nas favelas e tal. Só que eu não tinha ensino médio completo e tinha outras amigas minhas que compartilhavam o mesmo problema e a gente resolveu se juntar e criar um coletivo que pudesse trampar e fazer a nossa luta ao mesmo tempo. A gente começou fazendo material artesanal, fazia cadernos, a minha amiga fazia brinco de pedra, de aço. E a gente começou a revender essas coisas. Depois eu juntei as tranças a isso e comecei a trabalhar com isso. E aí foi assim, agora que as coisas estão retomando um pouco, não voltando ao normal, né? Porque muita gente foi mandando embora. Eu trabalho com as pessoas que trabalham no subemprego. Então são os primeiros lugares que estão mandando embora. Eu atendo empregada doméstica, eu atendo pessoas que trabalham com limpeza, que trabalham em lanchonetes, restaurantes. Então tá todo mundo com medo de ficar internado. Porque o mito é, ficou internado, morre. E aí eu tô com medo, tô com medo porque meu filho mora longe e eu pago a pensão pro meu filho. E esse ano eu não consegui me manter pagando a pensão dele. Eu tentei arrecadar doações e deixar tudo de maneira com que eu consiga segurar o máximo de tempo possível. E graças a Deus, assim, a gente nunca chegou nesse ponto de não ter o que comer. O apoio da Oxfam, ele me trouxe tranquilidade, né? Porque a gente tava num período muito instável, né? E aí tendo que se virar entre pagar a conta e se manter, né? A alimentação, essa coisa veio pra mim, assim, me ajudou de uma forma, assim, que eu não sei mensurar. Assim, me deu muita tranquilidade, assim, no sentido de garantir a comida na mesa. Eu sairia da favela e trairia meu filho pra morar comigo. Gosto muito daqui, mas é muito difícil viver aqui nesses tempos. Tem sido mais difícil ainda. Então, meu sonho seria esse, assim, trazer meu filho pra perto de mim e poder dar uma vida mais ou menos, sabe? Pra ele. Tchau. 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 Tchau.